Já de volta do nosso comercial, já estou com a Elcida Silva Pautanin, professora, pedagoga, psicóloga, especialista em neuropedagogia, neurociência, formada pela PUC do Rio Grande do Sul, casada, marido comerciante no ramo de baterias, dois filhos, um engenheiro civil e um médico. Lema, que haja paz na terra a começar em mim. Tudo posto naquele que me fortalece. Atua também no Ministério da Mulher, um departamento da Igreja Adventista. Essas mulheres são poderosas, né? E nós duas estamos de verde, tons de verde diferentes, da Della Rosé Concept. Tudo bem contigo? Tudo bem. Você é a Della Rosé? Sou, gosto demais da roupa da Della Rosé. Até ela falou assim, nossa, você fica de verde. Gente, eu uso muito pouco verde, mas a Della Rosé Concept, agora começou a me vestir de verde também e eu gostei muito. Sabe o que é que eu falo? Que a Della Rosé tem aquela roupa adequada, comportadinha, maravilhosa para a gente. Tem mesmo. E de todas as idades, né? Então, Giovanna Oliano, lá tem roupa para você. Giovanna tem vestidos lindos lá que você vai amar. Você é toda moderninha, né? Ela se veste muitíssimo bem. Mas tem uns vestidos lindos que acabaram de chegar lá, tá? Eu estou com a sua mãe aqui, viu? Por isso que eu estou falando isso. Vamos lá. Não vamos perder tempo. Vamos falar sobre... Por que é importante falar hoje sobre violência sexual infantil? Que eu estava até comentando com vocês como nós temos visto tanto internet e quanto em TV a violência com as crianças e adolescentes, jovens. É verdade. E assim, está aumentando. A gente não consegue diminuir isso aí. Porque as famílias estão muito desestruturadas, né? E assim, já não conseguem mais ter aquele convívio que é de educar a criança, de conviver com a criança, de levantar cedo, a criança escovar os dentinhos, cuidar de tudo, da alimentação. Então, as crianças estão ficando muito soltas, muito livres, sem a presença constante de pais. E quando a gente fala em violência sexual, a gente pensa na exploração sexual também, porque há muita indústria pornográfica ganhando dinheiro com material, né? e envolvendo criança. Então, assim, são revistas, são pedófilos, há uma indústria gigantesca disso. Então, assim, é um alerta também para os pais, enquanto eles colocam fotos de crianças suas, endereços de crianças, é perigoso, porque há uma máfia por trás disso, com muitas más intenções, né? E, ao mesmo tempo que tem a exploração sexual para ganhar dinheiro, né? Existe o abuso sexual, que aí é uma coisa diferente, porque é feito dentro da família, muitas vezes, né? E aí, entre os abusadores principais estão aquele que é o mais próximo, né? Infelizmente. Infelizmente. Começa ali pelo padrasto, pela madrasta, depois pai, mãe, depois tios, então, os amigos mais próximos, então, isso aí afeta demais a criança, né? Muito, muito, muito. Bom, eu vou para uma outra pergunta, daí se vai um tempinho, a gente discute mais um pouquinho no final. Como essa violência afeta as áreas psicológicas das crianças? Porque isso afeta, ela vai carregar para o resto da vida. Eu conheci, no meu tempo, nossa, há tantos anos atrás, tantos anos, mas crianças que, na época, foram violentadas, que carregaram isso até já pessoas que já faleceram, principalmente meninas, parentes minhas, que carregaram isso para a vida toda. Mulheres que, às vezes, não conseguem nem arrumar o namorado por medo, o trauma. É. Então, as crianças, elas ficam com muitos traumas mesmo. Vamos pensar, sim, que o cérebro infantil, o cérebro, ele só se completa depois dos 20 anos de idade. Até lá, o cérebro está em formação. Quando acontece uma violência sexual muito forte, por exemplo, então, é o órgão do cérebro, a estrutura do cérebro que é comprometida, é uma estrutura chamada hipocampo, que cuida das emoções. E uma coisa que o hipocampo faz, assim, com muita precisão, que é muito extraordinário, é o reconhecimento da pessoa, eu saber quem eu sou. Quando acontece o abuso, esse lado do cérebro fica afetado. A criança perde a identidade, quem ela é, porque ela se sente tão magoada, ela se sente enojada, ela tem raiva dela mesma, porque ela não consegue fugir do abusador, ela é muito pequena, né? Então, a criança vai ter problema na aprendizagem, ela vai ter problema de ansiedade, ela vai se esconder, ela não vai querer se mostrar. Essa criança, ou ela vai poder ter mais pra frente, umas coisas muito estranhas em relação a sexo. Ela começa a ter conduta sexual, antes do tempo. Ela começa a querer se maquiar muito, usar roupinhas curtas, mas é uma forma dela expressar, que ela não está gostando daquilo, mas ao mesmo tempo ela faz pra atrair. Então, ela fica num antagonismo muito grande, porque ela não sabe quem ela é mais. Nossa, que triste. É muito triste. É muito triste. Na escola, elas começam também a ter muito problema. Nós temos crianças adolescentes que se cortam. Ficam se mutilando. Ficam se mutilando, e uma vez até conversei com uma dessas crianças. Por que você se corta tanto? Não dói? Ela disse pra mim, a dor de dentro é maior do que a dor física. Para pra pensar o psicológico dessa criança. É, e aí ela disse pra mim, quando eu me corto, eu me alivio. Então, assim, só que tá acontecendo muito, muito, muito. Né? Esse abuso sexual, ele é uma coisa terrível. Como você falou, leva pra vida madura, pra vida adulta. Né? E daí é muito mais difícil depois. Eu imagino. Por que é importante denunciar? Muitas crianças, nós estávamos até comentando, se a criança tem medo de denunciar, porque geralmente aquela pessoa, o homem, vamos falar assim, que está, que abusou dela, ou coisa assim, ele proíbe. Se você contar, eu mato os seus pais, eu mato você, eu mato a família toda, e ele vai assustando, ele vai amedotando, ele vai fazendo tudo o que pode, vai ameaçando a criança. Sim. E às vezes passa anos e anos, e essa criança sendo violentada, como eu vi um caso esses dias, começou, acho que, violentar ela com seis anos, e ela tá com vinte hoje. Sim. E agora que ela vai fazer uma denúncia. Uhum. Para pensar como que é psicológico dessa criança. Não, é horrível. E por isso que tem esse quebrando silêncio, você deve falar. E a denúncia é uma das coisas que a gente tem em mente, porque, tá aí, né, o Disque 100. Também tem o Ministério Público, tem o CRES, o CRAS, que também são órgãos, assim, do governo, que ficam à mercê da população. Por que denunciar? Para o abusador parar. O abusador, ele tem um ritmo, ele não começa abusando a criança. ele começa vigiando, ele percebe como que é a rotina da família. Começa a estudar o terreno, como dizem. Isso. Aí ele dá um presentinho, então ele tem todo o manejo para chegar no ato que ele quer. Né? De simulador. E aí, então, quando ele chega no ato e ele percebe que ele pode, então aí ele não faz só com uma criança. É com várias. Então, quando denuncia, dá um corte, né? A gente tem que colocar essa pessoa na prisão, a gente tem que denunciar. Sim. E assim, os órgãos públicos estão aí e o ECA, né? Que é o Estatuto da Criança e Adolescente, ele diz que a gente tem que agir mesmo, porque o Estado e a família tem que dar essa proteção para a criança. Né? A criança não tem estrutura para se defender, para se proteger. Né? Então, a gente tem que denunciar. Vamos pensar assim, que o abusador, a gente pensa, todo pedófilo é abusador? Não. Quem é pedófilo? O pedófilo é aquela pessoa que ele tem um transtorno na área sexual. Então, o que faz o pedófilo? Ele fantasia. A mente dele vai longe. Então, ele, nos sonhos, nos devaneios dele, ele se vê, sabe, como uma criança. Ele não consegue ter um relacionamento com o adulto. Porque, para ele, o adulto é aquela pessoa que impõe, aquela pessoa que dá ordem. E a criança, ele se iguala à criança. Esse é o pedófilo. Mas o pedófilo pode se tornar um abusador. Então, nem todo pedófilo é abusador. Né? Mas, ele pode se tornar. E aí, quando ele chega nesse nível que ele olhou, que ele fez toda aquela volta, ele descobriu que ele pode entrar, ele entra com tudo. E aí, é difícil. Então, por isso que ele tem que ser cortado logo. E, por isso, o alerta que tem que ser dado para os pais, para a família, para os órgãos do Estado. Porque a gente tem que cortar esse ritmo dele. Entendeu? Porque, senão, ele não para. Mas, para cortar isso, os pais devem ficar atentos com a internet. Os filhos hoje estão muito... Isso mesmo. O celular hoje é algo muito comum na mão das crianças, né? Crianças, jovens, adolescentes, e assim por diante. Então, eu acho que ali que os pais já tem que começar a prestar atenção. Porque foi assim que muitos pais descobriram, né? Sim. Então, assim, você vê, o problema da internet é gravíssimo, né? Ela oferece tudo. É. Porque a criança não filtra. Então, se ela não tiver um adulto perto, isso aqui não deve, e a criança é inocente. Então, está lá do outro lado um abusador. E aí, ele começa a dizer algumas coisas para a criança. Como você é bonito, onde você mora? A criança vai se envolvendo com aquilo e, de repente, ele pede para ela, ah, mostra uma parte do teu corpo e a criança é um amiguinho dela, entende? Ela começa a se expor. então, se o adulto não tiver assim, atento àquilo que a criança está olhando, ela pode perder essa criança. Pode perder de uma forma terrível, porque daí eles filmam a criança, né? Nua. Eles pedem para fazer algumas ações, né? Alguns trejeitos e a criança está ali envolvida. Ela acha que talvez aquilo não seja certo, mas ele é tão amigo, ele é tão bonzinho, ele fala tanta coisa bonita, e ela vai se envolvendo e ela se deixa, né? E, de repente, quando a família abre o olho, ela pode estar numa rede perigosíssima, né? Então, a gente, nós temos tráfico de bebê, tráfico de criança, tráfico de pessoas, só com esse objetivo, exploração sexual, mesmo. Então, isso aqui não é brincadeira, né? É uma coisa seríssima que todo mundo tem que estar atento. E é verdade. agora também tem aquela situação, né? Dos aproveitadores aí, oferecer fama para as crianças, para os adolescentes, como principalmente as modelos. Sim. Que elas têm sonhos de estar aí, né? Nas revistas, em TV, famosa, então é onde que vão levando elas no bico até levar elas para o estúdio, como aconteceu em Santa Catarina, em Camboriú, que eu estava acompanhando essa matéria com muitas jovens. Que triste, né? Depois faz foto, faz fotos à vontade da pessoa e divulga nas redes. Sim. Depois. Você vê. explorando. Vendendo, né? É o comércio, como você falou. É um comércio. Infelizmente, né? Infelizmente. E isso não está só no Brasil. Isso é o mundo. É o mundo. É uma rede mundial, né? E explora. E as pessoas que são envolvidas nisso, jovens e crianças, muitas mulheres, às vezes, tão inocentes, têm a vida destruída. Porque, como a gente está falando aí de violência psicológica, isso acaba, né? Com a pessoa em depressão, ansiedade. Então, assim, em estudos feitos, por exemplo, na Harvard, né? Diz assim, que essas crianças que são violentadas de pequenininhas, elas criam um transtorno de personalidades múltiplas. Como elas não sabem quem elas são, é o corpo de uma pessoa, mas personalidades de muitas pessoas. De muitas pessoas. Envolvida em uma. Envolvida em uma. Então, assim, isso é comum em crianças que sofrem violência. Outra coisa também, crianças que sofrem essa violência sexual, borderline. O borderline é o seguinte, a pessoa está numa depressão profunda e, de repente, ela está na euforia. Ela fica alegre, de repente, ela está lá embaixo. Isso aí, muitas crianças que são abusadas, elas vão ter esse comportamento no futuro. Além da depressão, além da ansiedade, né? E outra coisa, elas também podem se tornar abusadores. abusadores, né? Elas, a tendência é se tornar abusadores depois. Ela odeia tanto o que fizeram com ela, é uma maneira de ela vingar. Que depois ela pode ir para esse caminho. Ela vai para o caminho para vingar. Entendeu? Só que é contra o próprio corpo dela, né? Então, é uma cadeia de coisas muito ruins, muito perigosas, né? E que a gente está vendo que não está melhorando, está lastrando. Isso que é duro, né? Infelizmente. Eu vou te deixar bem à vontade para você deixar aquele recado para o pessoal de casa que está aí acompanhando o programa da Tamir no dia de hoje. Nós estamos falando de um assunto muito importante, que é isso aqui, quebrando o silêncio. Fique à vontade, por favor. Então, o nosso recado hoje é esse cuidado que pai e mãe têm que ter. De proteger, de cuidar, de sentar junto e principalmente de dizer para o seu filho, olha, não sente no colo de homens, não sente no colo de algumas pessoas, não se deixe abraçar. Outra coisa, essa história de criança dormir na casa de amiguinho, não é legal. e também a gente pode pensar assim, olha, não confiar em todas as pessoas, principalmente aqueles que ficam dentro de casa, é um tio que chega e às vezes a criança, ai mãe, eu não quero ir na casa daquele tio. Então, sabe, fique atento, por que será que ele não quer ir? Então, quando há acolhimento nessa criança, ela se sente amada e protegida, ela tem mais facilidade de falar, né, de dizer assim, olha, eu não quero ir, está acontecendo isso. Então, a gente tem que dar abertura para as crianças. Crianças muito pequenininhas, de zero a três anos, por exemplo, elas não falam, mas elas começam a regredir, elas começam a fazer xixi que não fazia, elas começam de novo a querer chupeta, elas regridem. E, uma das coisas que os pais podem ser ajudados também é entender, criança não fala, mas criança desenha. se você vê que alguma criança não está conseguindo falar, dê um papel para ela, um lapisinho de cor, fala para ela ali, fazer algum desenho de alguma pessoa, de um tio, ou uma casa, e você vai descobrir coisas muito interessantes. Mas, fique de olho, porque a gente precisa proteger mais nossas crianças, né? verdade, a criança se expressa através do desenho, muitas vezes, preste bem atenção nisso, e siga a dica, eu acho muito importante, que Jesus te abençoe grandemente, amém, e que o nosso projeto, quebrando o silêncio, e orar muito por isso também, né? Que as coisas se acalmem, porque está indo por uma direção muito triste. Pedir sempre a proteção de Deus para as nossas famílias. Exatamente, as famílias, uma prestando atenção na outra, quem tem criança, você vê alguma coisa, suspeito, por favor, tome providências também. Isso mesmo. Que Jesus abençoe até a próxima. Amém. Você também. Eu vou ficando por aqui, deixando o meu beijo, o meu abraço, muito obrigada pelo carinho e pela atenção de vocês. Eu volto numa próxima oportunidade com o programa da Tamir, diretamente da Rede TV Mais, inovando com você. Beijos e abraços e até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho